Contagem regressiva para brindarmos o ano novo e ainda tem gente à procura do look ideal para entrar 2018 em grande estilo. Que roupa que você vai usar no Réveillon? Um vestido rosê. Uma coisa é certa por aqui, ninguém quer começar o ano novo de qualquer jeito. Além de muito amor e esperança no coração, uma roupa nova, por que não? Ainda há pessoas que acreditam que a cor da roupa a ser usada no Réveillon possa influenciar o ano que se inicia. Mas tem outras que não estão nem aí para isso. Será que elas que acreditam que branco pode trazer sorte? Não. É só porque todo mundo usa mesmo, eu vou usar também, mas eu acredito que sorte você tem quando tem que ter mesmo. O esquema é ter bom gosto e saber escolher, porque o que não faltam por aqui são opções de peças de todas as cores, modelos e gostos. Pensando nisso, pai e filho vieram de Belém do Pará para passarem o Réveillon aqui em Goiânia e também aproveitaram para encher as sacolas. Essa é a primeira vez que os dois visitam o estado. Compraram roupas para eles e para a família toda. Eu comprei um bocado de roupa, passaram o Réveillon, comprei umas lembranças para dar para os sobrinhos, só umas coisinhas que a gente lembrou de tudo para poder falar. Sapatos, roupas, bastante lembranças para levar para o pessoal de Belém. E sabe o que mais o Charles gostou em Goiânia? As mulheres, são muitas mulheres lindas. As mulheres lindas.